Fala aí galera, beleza? Então eu tô passando hoje pra falar com vocês aqui, esse novo vídeo nosso vai ser sobre esporte aqui na Nova Zelândia, uma maratona que rolou aqui em Monte Manganui, né, em Tauranga que foi bem interessante, bem legal, que era uma maratona ligada mais você a trabalhar em grupo, né mais do que a vitória era importante, então eram vários times, né, competindo e também uma coisa muito legal que eu fiz também, que teve também aqui, foi esporte de inclusão, né as pessoas com deficiência física, elas tem um grande assim, grande oportunidade, um grande patrocínio pra praticar esporte aqui, então fica com as imagens aí, espero que gostem, não esqueça de deixar o seu like inscrever no canal, comentar e também compartilhar o vídeo, que é muito importante pro canal crescer e a gente tá sempre aí chegando nas pontas aí pra poder, o canal tá atingindo mais gente e mostrando um pouco mais sobre a Nova Zelândia, valeu? Então muito obrigado aí, fica o visualzinho um pouco aqui do Monte Manganui, né, só abrir um pouquinho aqui agora, mas tá abrindo e fechando, né o campo tá muito dobrado, muito feio Estamos chegando aqui na praia já, já pra você ver, ó, o pessoal chegando banheirinho também público ali pra se passar, sempre mostro pra vocês Então, essa galera todinha vai competir Ali são os obstáculos Falando aqui sobre os pinguins Caminhos dos mares, né Monte Manganui e Man Beach Então, tá falando as coisas que pode, que não pode aqui Aqui, ó, falando que é seriamente proibido cachorro, né Sempre vejo gente cachorro aqui, não sei, sempre vejo Aqui tem um café famoso, né, aqui ó, era de lixo Aqui tem um café chamado The Wave Aí tem outros food truck aqui de comida também, aqui é um açaí Beleza? E aí, como é que tá? Tranquilo? Tudo certo? Aí galera, brasileiro aí, qual é o seu nome? Pablo Então, vou pegar um açaí aqui com o Pablo O que que tu tem pra botar aí, nosso amigo aí? Aqui, tu escolhe o tamanho e os top Tá, eu posso escolher um de cada um, não é isso? Não, não é um dólar, eu pago um dólar extra por cada um Tá, 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 tá Então, vamos lá, vou querer o meu com... Blueberry Coconut Flakes Mel Que é o honey, né E uma granolinha Boa, e qual o tamanho? De 300ml em cima dele Onde? De 300ml ou... Ah, de 300ml tá Ou de 500ml Boa de 300ml Boa de 300ml Boa! Anda lá Boa! Boa! Então é isso aí, galera Mais aí um belacinho Que tá acontecendo aqui hoje Um evento de Esporte aqui na praia Uma maratona que é feita em grupo E essa maratona é feita em grupo Para isso mesmo Que as pessoas se ajudem Que dão suporte junto ali Que cresça o vínculo de união e amizade Então Essa maratona é baseada Quem vai ganhar Com certeza ganhar é importante aqui Mas O mais importante é competir E trabalhar em equipe Aqui, aqueles trocos de saco Tem que subir com saco de peso Joga ali dentro Aí bota um para correr lá para cima Ele sai daquele obstáculo ali Então eles fazem a volta Naquela península que eu falei com vocês Correm em volta dela Que é uma península super bonita Tem um vídeo nosso Aquele do Monte Magana Que mostra ela É muito bonito Especialmente num dia Sol e claro Aqui o pessoal senta aqui Para ver o Na verdade o pôr do sol Acontece do outro lado Mas final de tarde Faz o final de tarde Tem o pessoal sentado Nessas steps aí Nessas degraus Tocando uma música Tocando violão Então sempre Não ficam os grupinhos De pessoas Sempre aqui Nesses degraus Então é isso aí Mostrei um pouco Para vocês Um pouco aqui De Monte Magana Como que está rolando Aqui hoje Um evento de esporte Uma maratona Super legal Só que o dia Não ajudou muito não Vocês vão ficar Com um pedacinho De voo de drone Mostrou um pouco Para vocês Mas começou a chover Tive que tirar Valeu galera Até mais Então daqui a pouquinho Que eu estou indo lá Ver o esporte De acessibilidade Agora não Então pessoas Com deficiência física E vai ser um super evento Então vamos estar lá Com certeza cobrindo Para mostrar para as pessoas Aqui como funciona O esporte aqui na Nova Zelândia Em todas as áreas Então estamos juntos aí Continua assistindo o vídeo E vamos lá Valeu Até mais Cheguei aqui agora No evento de esporte Para pessoas com acessibilidade E vamos que vamos Muito legal a Ariana E vamos lá Estou filmando basquete Maneiro Irado Vou dar mais um rolezinho Para aqui Está rolando rugby Agora estamos chegando aqui na área Pessoal com deficiência visual Então você pode ver Que a bola Tem um chocalinho dentro Aqui tem aquele esporte Padmintal Que é tipo um tênis Uma bolinha Que se dá um pancadão forte É isso aí Agora eu vou dar mais um rolezinho E ver se vejo mais alguma coisa Para mostrar para vocês Aqui como é o esporte E a acessibilidade Aqui na Nova Zelândia E vamos que vamos Mostrar um pouco De cada coisa Aqui na Nova Zelândia Para vocês Para vocês que estão mais na par Como funciona aqui O esporte Prazer Comida Alimentação E trabalho E outras recetas Mas valeu Vamos entrar daqui a pouquinho Então eu estou chegando aqui Agora no Bowling Club Que é o clube de boliche De boliche deles aqui Oi, Blaise Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado Seu self? Muito obrigado Foi um bom Eu não sei 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 Claro Então galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final Não esqueça de deixar aquele like Fazer um comentário E também compartilhar o vídeo Pois isso ajuda o canal a crescer E está atingindo mais pessoas aí Valeu galera Um grande beijo para vocês Um abraço Felicidades E fiquem aí com a gente Com mais vídeos para vocês aí Até mais Valeu Um grande beijo Tchau 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 Tchau